Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2022. Eu estou fazendo esse registro exatamente porque hoje, sexta-feira, 22 de julho de 2022, saiu uma nova pesquisa do Instituto Opinar. Eu estou pegando essa matéria do portal News Piauí. O que é que diz a pesquisa? A pesquisa diz que se a eleição fosse hoje, dia 22 de julho de 2022, o médico e ex-prefeito de Teresina seria eleito no primeiro turno com 54% de preferência do eleitorado. Eu acredito no Instituto Opinar porque na eleição de 2016, eu acho até que já expliquei isso aqui no vídeo, ele foi o único instituto que acertou em relação ao resultado da eleição para o então prefeito Firmino Filho na sua campanha reeleitoral. Os outros mostravam que ele perdia, outros diziam que ele tinha 70%. E em várias pesquisas, o Instituto Opinar mostrou exatamente o resultado de 51% para o doutor Silvio e 39%, 38% para o então candidato da oposição, o hoje prefeito doutor Pessoa. Mas a pesquisa mostra que se a eleição fosse hoje, Silvio Mendes, no União Brasil, seria eleito disparado no primeiro turno, em número por votos válidos. Silvio teria 54,82% das intenções de votos contra 38,68% do pré-candidato do PT e do esquema governista Rafael Fontedes. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de julho, ouvindo 1.082 eleitores das cidades de norte a sul do estado do Piauí, sob registro na Justiça Eleitoral Piauí, o número, anote aí, tá? 02383-2022. De acordo com essa pesquisa do Instituto Opinar, houve um questionamento colocando o nome dos pré-candidatos à vice. Silvio, com a sua vice, Iracema, do Progressistas, cresce ainda mais, indo para 60,31% das intenções de voto. Que isso é que é o correto de se colocar. E não colocar com apoio, por exemplo, de Lula. E aí coloca o apoio de Ciro. Ciro é uma liderança, é ministro-chefe da Casa Civil, mas a sua influência política é em nível estadual, é em nível regional, enquanto que Lula é em nível nacional. Portanto, é uma forma completamente disparatada de fazer análise e de acompanhamento do pré-candidato. No caso, o candidato à vice, o pré-candidato à vice tem muito mais rumo do que o que vem sendo colocado por institutos como o Amostragem do Meio Norte, ligado ao Meio Norte. Bom, Rafael Fonteles, com o Temístocles Filho do MDB, ficam com 39,69% também em votos válidos. O mais rejeitado, de acordo com a pesquisa Opiná, é o pré-candidato do PT, Rafael Fonteles. Ele aparece em primeiro lugar com 17,38% de rejeição. E para senador, registra-se na pesquisa o crescimento do pré-candidato Joel Rodrigues da oposição, que é o candidato do PP. Na disputa entre eles, o Progressistas tem crescido e já aparece com 22, aliás, 23,84% das intenções de votos. O Wellington Dias é o que registrou a maior rejeição com 32,62%. Quer dizer, enquanto que o candidato da oposição, o pré-candidato da oposição ao Senado está crescendo, o pré-candidato do governo, do PT, o senhor Wellington, tem a maior rejeição de todos os pré-candidatos ao Senado. Ele tem 32,62%. Portanto, essa era a notícia que nós gostaríamos de colocar aqui no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia e agradecendo a você pela presença, pela audiência e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Tchau, tchau.